Tamo junto! E quem falou que segunda-feira, feriado, não é dia de trabalho, não é não, Ronaldo? Direto, trabalho não para. Aqui na roça não, pode parar em muitos lugares. Na roça a gente tá trabalhando direto. E hoje eu vim acompanhar o trabalho do Ronaldo aqui, ó, nessa plantação de salsa. Ele tá limpando ali, mas não vai saber se é o primeiro corte, se é o segundo corte. A salsa tá melando um pouco, vamos saber o porquê acontece isso e o que pode fazer para melhorar. Bora lá? Bom dia, Ronaldão. Bom dia. Ó, quem falou que o tempo ia mudar errou, hein? Porque tá sol e muito sol, hein? Tá quente. Ronaldo tá aqui, ó, como eu falei limpando a plantaçãozinha de salsa. Ronaldão, quanto tempo tem que o senhor plantou essa salsa aqui? Ah, essa tem uns dois meses. Dois meses já. Tá no primeiro corte, Ronaldo? Tá no, vai pro segundo agora. Vai pro segundo. Tá pro segundo. Por exemplo, aquela ali que o senhor cortou. Aquela ali no caso fica sendo o primeiro ainda, é porque sobrou dois canteiros, né? Boa, essa daqui vai pro segundo corte. Pro segundo corte. Certo. Ronaldão, é só por curiosidade assim. Podia aplicar um mata-mata aqui ou não? Não, porque vai travar um pouco, né? E com esse sal quente é perigoso queimar um pouco. Ah, entendi. Mas, por exemplo, se você chegar aqui tardezinha pra noite, jogar um mata-mata aqui, atrasa um pouco, mas funciona ou não? Funciona. Acaba com o coentro. Funciona um pouco. Com o coentro, né? Não. Com a salsa, né? Ó, eu já com cheiro verde na cabeça. Ah, ele segura um pouco, mas não estraga. Não estraga. No caso, o Afalon, né? É o Afalon. Certo. Vamos lá. Eu tava vendo aqui, comentando com o Ronaldo, antes de começar a gravar o vídeo, ó. Tá vendo? Ó o coentro amarelado. As pontinhas. O coentro não, a salsa, né? Eu tô com o coentro na cabeça, não sei porquê, mas vamos corrigir. A salsa. Esse daqui, ó, tá uma folhinha. Engraçado, né, Ronaldo? Não, vamos por partes. Esse daqui eu pergunto depois. Por que tá acontecendo isso com a salsa, Ronaldão? É um canteiro muito baixo, né? Por causa da chuvarada, o coentro rebaixou, né? E a raiz fica muito realmente ao sol. Certo. Então, é só na raiz, mano? Isso. Aí ela fica fraca, né? Aí ela entra com queima, né? Olha, e queima. Porque a raiz dela fica muito vulnerável ao sol. Certo. Então, no caso, isso daqui, isso daqui, ó. É uma salsa queimada. E agora, vamos lá, Ronaldo. O que eu ia perguntar aqui no começo. Esse pé aqui, ó, só tem uma folha queimada. O resto tá tudo bem. Por quê? É uma só. Eu achei que queimava, por exemplo, o pé todo, né? Não, mas é daí que vai em diante. Ah, entendi. Aqui, tipo, começou, então. Isso. Aí é em diante. Ó, aí no caso ele queima. Vamos lá. O senhor tem algum cuidado diferente quando o senhor colher, por exemplo, ah, vou cortar. Eu cortei. Ficou pequeno. O que eu posso fazer pra melhorar, pra não acontecer isso aí de novo? Ah, o certo é levantar o canteiro, né? Levantar o canteiro. Pegar a leira, tirar, dar uma carpida na leira e jogar a terra pra dentro. Outubar, né? Jogar um esterco. Levantar e jogar a terra pra cima do canteiro. Pra raiz dela ficar mais... Pra afundar. Protegida do sol. A terra vai cobrir, né? Entendi. O adubo, ela vai vir mais forte. Olha, entendi. Então, por exemplo, tá ruim assim, você faz um corte, você não vai perder ela. Se você tem o cuidado correto, né? Se tiver o cuidado correto nela, você aproveita muito o corte, né? Olha aí, boa. Ronaldão, agora vamos mudar um pouco de assunto. Você, que é agricultor aqui há bastante tempo, qual foi o recorde que o senhor lembra, né? De ter cortado uma salsa? Olha, o que eu me lembro é que eu cortei já sete cortes de até sete a oito cortes. De sete a oito cortes? É, sempre no mesmo procedimento. Cortou o corte, vai lá e faz o mesmo procedimento. Fazer afundar a leira, sempre levantar o canteiro. Ó, é tipo, eu vejo o pessoal fazer muito isso daí com couve. Chegar com a terrinha no pé dela também, né? É mais ou menos... Com procedimento é a mesma coisa. A mesma coisa. Serve a mesma coisa. Olha aí, ó. Dando uma dica da salsa para o pessoal aí, ó. Agora eu vou mostrar como está a plantaçãozinha aqui, ó. Nessa parte com o mato. E como ficou a outra parte que ele tirou o mato. Aqui está a parte que ele cortou. Quando, Ronaldo, o senhor não cortou isso daqui? Ontem. Ontem. Aqui, ó. Cortadinho. O que ele fala é chegar a terrinha assim, ó. Está vendo? Em cima para afundar a raiz. Aqui, ó. Ele cortou. Ronaldo, quando o senhor cortou, já tinha limpado o canteiro ou não? Você limpou depois? Não, depois. Ele cortou e depois chegou limpando. Essa parte aqui não fez o corte ainda, mas está limpando aqui com a enxadinha. Ronaldão, o adubo que o senhor vai usar aqui é o quê? O 2515? É o 2515. É. E fortalecimento, né, Ronaldo? Para ela vir. É o próprio ideal para esse procedimento aqui, né? É, né? É o ideal. Ó. O 2515. Aqui na nossa região se usa em tudo, né, Ronaldo? Inclusive o pessoal usa até na cebolinha. Na cebolinha geral, né? É geral, né? Bem... É bem utilizado aqui. Tem ideia de quanto está valendo o saco hoje, Ronaldo? Uns 200, 250, né? É, uns 50 quilos, né? Isso, 50 quilos. É, é isso mesmo. Não passa disso, não. Aqui, ó. Caterina limpa. Limpa. Cortada. Assim vai vir. Mais uns dois cortes aqui. Eu creio que eles ainda conseguem dar. Ronaldo, eu estava mostrando para o pessoal a salsa aqui. Você tem ideia de que tipo de semente usou aqui a mais? A gente colhe, né? A gente corta o... A gente deixa ela pendular, né? Da semente, corta. Aí a gente trata como salsa de lixão, né? Conhecido como salsa de lixão. Porque a gente pega aqui, deixa ela secar e bate, né? Ronaldo! Salsa de lixão. Sensacional! Salsa de lixão, vocês chamam? É salsa de lixão. Olha aí! Porque eu conheço por gente, a gente conhecia sempre ser assim. Olha aí, que barato! É chamado salsa de lixão por quê, Ronaldo? É porque é tipo assim, que nem a gente corta ela, né? E deixa secar ali no sol ali. Aí depois vai lá e pega ela para bater, né? Como se diz, é tipo uma largarla lá, né? Ah, por isso tem. Aí vem o nome. Esse só nome, que é equivalente a lixão, mas não é só no lixão, né? É porque corta e deixa lá. Olha aí, que barato! Sensacional, né? Para secar. Sensacional! E tem muito dessa semente aí? É, agora nós não tem mais, né? É, acabou, né? Acabou. Nós não tirou ainda esse ano, né? Mas essa daqui vai deixar penduar para fazer isso daí ou não? Não, essa não. Essa não? Essa não. Olha aí, que barato! Já aprendemos mais uma coisa, mais uma gíria, digamos assim, de roça, né? A salsa de lixão. Boa! Adorei! Adorei o nome! E eu adoro esses negócios de subsistência, sabe? Você tirar da roça para plantar na roça, assim, igual com a cebolinha, com a couve e manteiga aqui também. E agora com a salsa. Dá para fazer isso com o coentro, Ronaldo? Dá para fazer isso com o coentro? Com o coentro também dá, mas só que já é um procedimento mais demorado, né? É, né? E diz que o coentro é meio difícil, né? É meio difícil, é um procedimento mais demorado. É, o pessoal fala que coentro... E tem a época para fazer. É. Tem a época do pendão do coentro para poder fazer isso. Tem que ter um processo, né? A época do pendão, normalmente, é setembro, né? Setembro? Aí. Fala de agosto para setembro, final, né? Boa! Setembro, que é a época de pendão. Tá certo! Aproveitando aqui um pouquinho, vou mostrar uma coisa que é bem curiosa ali, que é a cebolinha. Quer dizer, que é o coentro no meio da cebolinha, né, Ronaldo? É, o coentro no meio da cebolinha. Olha lá. Aqui, ó. Todo esse quadradinho deles aqui é uma plantação de coentro no meio da cebolinha, que eu surpreendi para todo mundo. Olha como fica bonito, ó. Tá vendo? Cebolinha e coentro. O coentro está quase no ponto de colher e a cebolinha está chegando. Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza! Eu adoro isso. Cebolinha limpinha, tá vendo? Olha o coentro de cebolinha ali para como é bonito. Eu tenho muda dessa cebolinha. Se interessou, pode chamar que eu tenho muda dela. Tenho muda de cebolinha da raiz vermelha também de roça. Essa daqui é a cebolinha comum que a gente chama aqui. Olha como ela é entorcerada, ó. Ó, torcerinha grande. Tem mudas dela também para vocês. Vocês me chamam aí no WhatsApp. Escolhe a qualidade que quer. E eu mando para vocês para qualquer lugar do Brasil. Do lado aqui, ó. Couve-manteiga. Que tenho muda delas também para vocês aí, ó. Qualquer lugar do Brasilzão. Tamo junto. É isso. Eu vou ficando por aqui. Nessa manhã de sexta-feira. Feriadão. Curte seu feriado aí. Um abraço para vocês. Quem está viajando, cuidado na estrada para voltar. E uma ótima semana a todos. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o AgroNossos. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter. E sempre, sempre, tamo por aqui, ó. Na roça. Na horta. Onde tudo acontece. Tudo flui. Onde tem muito, mas muito trabalho mesmo. Valeu. Um abraço para os agricultores desse nosso Brasilzão aí. Tamo junto. Um abraço para os agricultores desse nosso Brasilzão.